Música Blog na rua, eleições 2018, recebendo o deputado estadual Lucas Ramos, candidato à reeleição para esse momento importante da democracia brasileira. E aí Lucas, preparado para mais uma batalha Lucas? Pronto, pronto para mais um desafio. E aqui, sob as bênçãos da catedral, próximo ao relógio, o presente de Padre Cícero a Dom Malan, eu quero aqui dizer ao povo de Petrolina e de todo o sertão de São Francisco que nós estivemos sempre disponíveis para trabalhar por interesses coletivos, interesses de todos os petrolinenses, de todos os pernambucanos, durante esses quase quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa. E agora, diante da proximidade das eleições, a gente poder colocar o nosso nome à disposição novamente para julgamento, do povo e do eleitor. Não tem como não tratar de um assunto importantíssimo que a sociedade pernambucana, a petrolinense, sertaneja questiona. Segurança pública. Petrolina ganhou agora recentemente o Biesp. Como é que você avalia essa situação da segurança pública? Fundamental. O momento em que o Biesp chega em Petrolina, Denevaldo, para garantir mais segurança ao cidadão petrolinense, ao povo do Vale do São Francisco, ele veio na melhor hora possível. Não tem como questionar nessa conversa com você a educação em Pernambuco. Os números dizem que a educação em Pernambuco é extremamente importante e uma das melhores do país. Como é que você avalia essa situação, o trabalho do governador, o seu trabalho como deputado na área de educação? Eu fico feliz de poder fazer parte desse time que trabalhou para colocar Pernambuco no melhor lugar da educação. Nós temos a melhor nota do IDEB, nós temos o menor índice de evasão escolar de cada 100 alunos matriculados na rede pública de ensino médio. Apenas um não conclui os estudos. Isso mostra o quanto atrativa é a nossa escola. Nós temos ainda mais alunos matriculados em escolas de tempo integral do que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais juntos. Significa dizer, Denevaldo, que mais de 50% da nossa rede de alunos estaduais está matriculado estudando em escolas de tempo integral, escolas de referência, que já são mais de 300 em Pernambuco. Com pesa, água, o problema da água em Petrolina, e aí? Esse é o maior desafio, sem dúvida nenhuma. Nós moramos em uma cidade de mais de 350 mil habitantes e que o consumo de água é elevadíssimo. Esse consumo de água, graças a Deus, nós temos a dádiva do Rio São Francisco para abastecer as famílias. O mesmo rio que nos serve para a integração nacional. O rio que vai até o sertão do Araripe, que chega na cidade de Exu, o Rio São Francisco, que chega para o Agreste do Estado, que vai chegar em Caruaru, quando as obras do ramal do Agreste estiverem em pleno funcionamento. Nós também temos o mesmo rio São Francisco, que chega aos estados do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. É esse o rio que abastece as vidas dos petrolinenses. E, sem dúvida nenhuma, na hora em que a gente amplia a oferta de água, os investimentos, desde o governo de Eduardo Campos e agora com o governador Paulo Câmara, a gente também produz mais resíduo para tratamento. Essa água que precisa ser tratada, o esgotamento sanitário, precisa ser devolvido com qualidade para o meio ambiente. Então, esse, sem dúvida, é o maior desafio. Eu não consigo enxergar, Edenevaldo, nenhuma outra empresa, seja estatal, municipal, com a capacidade de investimento que tem a Compesa. Somente para a cidade de Petrolina, nós temos aprovado, junto ao governo federal, 38 milhões de reais para fazer obra de esgotamento sanitário. Para que a gente tenha aqui Petrolina como uma das cidades mais saneadas do Brasil. A gente voltar ao que Petrolina era há 15, 20 anos atrás, quando tinha quase 100% da cidade atendida com o tratamento de água e de esgoto, oferecendo mais qualidade de vida para os petrolinenses, oferecendo mais saúde para essas famílias. Então, eu tenho plena convicção de que, no meu mandato como deputado estadual, fiscalizar a concessão pública, fazer com que a Compesa oferecesse um serviço de qualidade, que atendesse a necessidade dos petrolinenses, sem dúvida nenhuma, isso tem sido o maior desafio. Mais do que isso, é captar recursos para garantir os investimentos. E se não fosse, Edenevaldo, se não fosse essa novela, essa resenha, essa picuinha política entre prefeitura e Estado, que não conversam mais a mesma linguagem, eu tenho certeza que Petrolina já tinha dado um salto de qualidade no que diz respeito ao atendimento em saneamento básico. Bom, mais um ano de luta. Boa sorte para o deputado nessa sua campanha para a reeleição. Eu que agradeço. Agradeço a confiança dos 58.515 pernambucanos que acreditaram em nosso projeto em 2014. Me dediquei todos os dias ao exercício do meu mandato, pude fazer entregas, tirar do papel ações que mudaram a vida de muita gente. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas ainda tem muita coisa para se fazer. Peço a vocês a oportunidade para continuar desenvolvendo esse trabalho para que Pernambuco continue avançando. Esse foi o Blog na Rua Eleições 2018, numa conversa franca e aberta com o deputado estadual e candidato à reeleição, Lucas Amos. Agora, você decide!